Hoje eu vou passar para vocês a receita dessa deliciosa rabanada recheada, olha isso aqui, olha, quer aprender? Então vamos lá seguir passo a passo comigo, ok? Pessoal, para nossa rabanada recheada nós vamos fazer o uso de leite, óleo, pão para rabanada, aqui eu tenho um doce de leite no qual eu vou rechear minha rabanada, vou fazer o uso desse doce de leite que é maravilhoso, é a nata suíça, ele é mais suave, menos açúcar, menos gordura e eu comprei esse doce maravilhoso com a minha amiga Mônica, que traz diretamente de Minas para mim, vou fazer o uso de canela, ovos, eu sempre uso três ovos grandes, como os ovos estão pequenos, vou fazer o uso de quatro, aqui eu tenho 125 gramas de açúcar que eu vou misturar aqui com o nosso leite para molhar o nosso pão, aqui eu tenho açúcar, né, umas 500 gramas e umas 400, que eu vou misturar com a canela para depois que a nossa rabanada estiver pronta, nós passar nessa misturinha. Não vou fazer o uso de leite condensado para botar junto com o leite, porque já vou colocar um doce de leite para que não fique muito doce, ok? Vamos lá? Pessoal, para começar eu separei aqui a gema das claras, vamos bater as claras em neve, até dar ponto. Já bati as claras, ó, você vira, não cai, porque já está pronta. Agora vamos unir aqui as gemas, volta a bater novamente e vamos colocando aqui, ó. Prontinho. Prontinho. Vamos colocar bastante para dissolver, deixa tudo a mão para facilitar na hora da montagem e fritura, tá bom? Já separa aqui uma travessa com um papel de cozinha, o doce, nós vamos agora fazer o uso do doce lá, que nós vamos cortar o pão. Já coloquei lá no fogo, uma frigideira com a gordura. Pessoal, agora vamos cortar o pão. Eu vou descartar aqui o biquinho, olha. E vou cortar dois dedos, tá? Ó, dois dedos meu. E eu gosto de cortar assim, ó, na vertical. Você vem aqui, ó, marca e corta, ó. Vou cortar todo o meu pão e já volto. Pessoal, com essa outra faquinha aqui, eu venho aqui no meio, olha, você faz um corte assim, ó. Né? Aí vem aqui assim, ó, com muito cuidado, para não rasgar a lateral e nem chegar até o fim aqui do pão, ó. Tá vendo? Essa cavidade é onde nós vamos encher com o nosso doce, com o nosso recheio, tá bom? Então, faz aí em todos os seus pães. Vou fazer aqui e já volto com vocês, ok? Já fiz isso, já cortei todos os meus pães, ó. Renderam 15 pães, tá? Deram 15 pães. 15 fatias. Aí agora vamos botar o nosso doce. Você vem aqui, ó. Abre a cavidadezinha. E bota uma colherzinha. Eu tenho essa colherzinha aqui, que é o ideal, ó. Me ajuda muito aqui. Aí você vai botando ali, ó. Tá vendo? O doce já dá uma selada aqui, assim, ó. Vira uma cola. Tá vendo, ó? Fecha bem, ó. E vai reservando ali. Pessoal, vou rechear todos os meus pães aqui. E já volto com vocês aí, tá? Espero que vocês tenham entendido aí como é fácil de fazer isso aqui, tá? Pessoal, já coloquei a gordura pra esquentar. Aqui já tem o ovo, o leite, o pão tá aqui também do meu lado. O papel aqui. Tudo do ladinho aqui pra facilitar a nossa fritura, tá? A montagem e fritura. Tudo muito rápido, ok? Então, nós primeiro vamos molhar no leite, tá? Escorre. Passa no ovinho. Mão sempre limpinha, tá, pessoal? E leva pra fritar. Repetindo. Molha no leite levemente, ó. No ovo. E leva pra fritar. Aqui, eu vou fazer em duas em duas. Já pode virar, ó. A gordura não pode ser muito quente, porque vai queimar. E não vai ficar crocante. Nem saborosa. Você escolhe esse, que é mais clarinho ou mais escurinho, tá? Eu gosto das mais clarinhas. Mais só um pouquinho. Já vou escorrer essa, ó. Gordura limpinha, tá, pessoal? Nada de reaproveitar a gordura, hein? Vou deixar fritar mais um pouquinho do outro lado. Escorre bem, ó. Eu vou fazer isso com todas as minhas e volto logo com vocês, tá, ó. Ó, vejo aqui, ó, que não saiu o recheio, tá bom? Já volto com vocês. Pessoal, já fritei todas as rabanadas. Ficaram perfeitas. Na hora de fritar, vocês não apertam, não, como eu fiz com a primeira, que eu fiz errado. Vocês só colocam no leite e colocam no ovinho e botam pra fritar. Pra ficar inteirinho assim, tá bom, ó? Ó, escorreu bastante. Agora vamos passar aqui no açúcar com a canela e montar num pratinho. Eu gosto de rabanada de um dia pro outro. Fica muito mais gostosa, né? E eu, particularmente, eu gosto de rabanada assada. Mas o pessoal aqui de casa não curte. Então, eu tive que fazer essa aqui frita, como todo mundo prefere frita, né? Aí no Natal eu vou fazer uma rabanada, um pão assado e um pão frito. Rabanada me lembra muito uma pessoa, a vovó H. A casa dela vivia cheia de crianças. Ela não era minha avó, né? Eu era uma das agregadas que vivia na casa dela, porque era muita criança. Ela tinha, ela tem muitos netos. Tinha, né? E ela, no Natal, assim, ela fazia rabanada. Nossa, quando eu lembro de vovó H, era ela fazendo aquelas rabanadas deliciosas. E era tanta criança correndo pra lá, pra cá. E vovó H, tadinha. Ela não saía do fogão, porque a gente passava, pegava uma rabanada. Voltava, pegava outra rabanada. E em vez do prato da travessa encher de rabanada, só esvaziava. Você lembra, Alejandra? Espero que você esteja vendo esse vídeo, Alejandra. Alejandra é neta de vovó H. E, nossa, era muito bom. Eu queria muito que ela fosse minha avó de verdade, mas, de coração, eu a tenho como avó. Pra sempre. Eu vou fazer aqui com todas as minhas rabanadas, tá? Já volto com vocês, tá? Prontinho. Passei açúcar com canela em todas as rabanadas. Tenho aqui 15 patinhas de rabanada, ó. Uma porção muito boa. Vou partir aqui pra vocês dar uma olhada nessa maravilha. Olha isso aqui, ó. Olha. Bem recheada. Tá vendo? Então, minha receita pra vocês foi essa hoje. Espero que vocês tenham aí seguido passo a passo, tenha gostado. E se gostou, por favor, passa adiante. Deixa seu like. Faz aí no Natal. E depois vem aqui e diz pra mim se gostou ou não da minha rabanada. Tá bom? Quero agradecer a todos vocês. Quero desejar um Natal maravilhoso pra cada um de vocês. Quero agradecer de coração cada um de vocês que se inscreveu no meu canal e fez o meu sonho ser realizado esse ano. Ó, um beijo no coração de cada um. Fiquem todos com Deus e até a próxima, tá? Tchau. 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 Tchau.